Chamava Morte Morrida Diária Era assim Escrever palavras no ritmo Me ou rimadas É um vício de linguagem bárbara É uma escavação de íntimo Em busca da gema Do suplício Pra vendê-la a gente ávara De emoções ou que o valha É chafurdar na própria lama Para os porcos se acharem Mais humanos E eu mesmo me acho mais canalha Escrevo como quem está de cama Com doença terminal Soro nos canos Sinto que estou nas últimas palavras Do melhor verso Não sei como será sua lima Sei que herdará minhas pústulas E meu sangue perverso Morrerei de pátio da alvar-prima Com o meu sangue E eu mesmo me sinto Com o seu sangue Por cima da parte Com o seu sangue Com o seu sangue